A gente vai conversar com o infectologista Davi Wippe. Doutor Davi, bom dia, obrigado pela entrevista mais uma vez. Eu queria perguntar ao senhor, por que uma adesão tão baixa à vacinação na sua avaliação, doutor? Pois é, muito bom dia a você e a todos que nos veem e ouvem. A adesão é inacreditável. Nós temos hoje a faixa etária de 10 a 14 anos sendo vacinados. Temos poucas vacinas, 2024 e 2025 teremos 15 milhões de doses, ou seja, 7 milhões e 500 mil pessoas serão vacinadas. E não dá para entender uma faixa etária que é importante dos 10 aos 14 anos com uma adesão tão baixa. Eu acho que é isso, nós temos que insistir na importância da vacina. É a melhor forma de prevenção e avisar aos pais. É uma vacina segura, é uma vacina muito testada no mundo inteiro, especialmente nessa faixa etária. Doutor Davi, essa baixa adesão pode, talvez, dentre outros fatores, estar ligada ao fato de ter muita gente com sintomas, muitas crianças e adolescentes com sintomas? A gente vive uma subnotificação, são muitos casos além dos que são registrados e talvez os pais ficam preocupados diante de algum sintoma levar os filhos para vacinar. Nesse caso, qual é a orientação? As crianças terão que ser vacinadas no momento que não tem sintomas. Mas eu não acho que é isso, não, que está inibindo que os pais levem as crianças vacinadas. É a campanha que existe no mundo contra vacinas. O que eu tenho visto no dia a dia é isso. Os pais preocupados, já com fake news, a vacina causa malformações, a vacina causa doenças prolongadas. Então, eu acho que é muito isso. A insegurança que vem sendo gerada no mundo contra as vacinas. Doutor, a gente está chegando a uma nova onda de calor agora. O meteorologista, o técnico da Defesa Civil estava falando nisso, com temperaturas no interior do estado de São Paulo chegando a 40 graus. Nós passamos por um período de muita chuva. O senhor diria que o pico ainda está por vir, o pico da contaminação pela doença, com essas condições todas favoráveis à proliferação do mosquito? Eu tenho hoje dados muito robustos pelo cargo que eu tenho na rede Doutor, então eu vejo o Brasil como um todo. Nós temos com os estados do sul, sudeste, muito pressionados, atingindo já também Goiás e um pouco do norte e nordeste, mas os maiores números acontecerão, especialmente nessas regiões, daqui a um, dois meses. Aqui em São Paulo, no estado, eu também entendo que o pico maior ainda está para vir. A expectativa do Ministério da Saúde é para que nós tenhamos ainda nesse ano 4 milhões e 200 mil casos. Nós estamos beirando 1 milhão e 300 mil casos. Então, infelizmente, nós temos que prever casos, tanto do ponto de vista de número aumentado como de gravidade. Para isso, o envolvimento fundamental do binômio governo-população e nós, que repercutimos notícias, a imprensa e os profissionais da saúde, falando diariamente, eu estava vendo a Jovem Pan contra a dente, é isso mesmo, nós precisamos falar diariamente sobre a prevenção da dente. A vacina não vai ter o impacto esperado ainda neste momento. Expectativa grande para a vacina do Butantan, que provavelmente estará disponível a partir do ano que vem. Doutor David Whippe, muito obrigado pela entrevista mais uma vez. Uma boa semana para o senhor e até a próxima. Muito obrigado e bom dia a todos. Bom dia.